O tempo de milagres não acabou, seja curado, seja livre O médico falou que não tem jeito, mas a última palavra é do nosso Senhor Jesus Então seja curado agora, seja livre nesse momento, o cego volta a enxergar Não enxergava do olho direito, passou no corredor, tá curado Você chegou cega de um olho aqui Desse olho aqui Você não enxergava desse olho? Não Você tá me vendo aqui? Tô Quantos dedos tem aqui? Cinco Seja livre, esse caroço desaparece Chegou aqui com o caroço? Sim, senhor Passou aqui agora, procura o caroço Sumiu Sumiu? Sumiu Que seja tocada, que o familiar seja tocado Sua irmã estava com? No UTI Com câncer no estômago Veio o lenço, toquei nela E aí? Tá curada, tá em casa Os mudos comecem a gritar Os surdos começam a ouvir Em nome de Jesus Cristo Esse homem chegou aqui surdo, do ouvido direito Passando no corredor, foi curado, tá ouvindo? O senhor tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo bem Qual é o nome do senhor? Antônio Carlos O senhor mora em qual bairro, qual cidade? Moro em Diadema, na Vila Nogueira Olha aí, olha o surdo ouvindo aí Não, não funciona Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não.